Não compreendo mais o nosso romance Está confuso, nossas brigas me aborrecem Já fiz de tudo pra provar que te adoro Mas mesmo assim você não reconhece É o ciúme que está nos separando E nos levando a viver nesta aflição Meu coração também explode no peito Torturado pela dor desta paixão Já não suporto mais viver neste sufoco Sempre a esperar de ti uma decisão Nós nos amamos e o amor é indiscutível Entre nós não pode haver separação Estou disposto por um fim em tudo isto Não há razão para vivermos neste martírio As nossas brigas só nos trazem muito desgosto Paz e amor e salvaremos nosso inferno Não há razão para viver nesta aflição